Olá pessoal, muitos programadores gostariam de ter uma caixa de texto disponível na sua toolbox que fizesse coisa desse tipo aqui, entrada de dados numéricos com 2, 3, 4, 5 casos decimais, uma edição razoavelmente decente. Bom, está disponibilizado aí na internet um controle que você pode baixar para o seu equipamento e integrar na sua toolbox. Nós vamos ver como é que faz isso. Primeiro a providência é a seguinte, vamos buscar o tal controle. Entra na internet, GitHub, Search. Entra na internet, procura aqui, slgrd barra txp-realm-box. Entra. Chegou aqui. Daqui você clica. Aqui tem o repositório. Se você quiser, você pode baixar tudo isso aqui, porque aí você tem condição, o fonte está todo aqui. Você tem condição de pegar essa fonte aqui e compilar o programa e inclusive alterar alguma coisa se você quiser. Se você não quiser fazer todo esse trabalho, a caixa de texto, o controle está pronto aqui. Então você marca esse txt-realbox-dll e faz o download dele. Você dá o download aqui, ele baixa aqui. Aqui tem uma mensagem, essa mensagem é muito importante. A toolbox não é comumente feito o download dela. Pode ser perigoso. Só que é o seguinte, baixar o dll é perigoso que você pode trazer vírus, coisas assim. Se você tem medo de vírus, for o seguinte, não baixa o arquivo, pega os fontes, compila e usa o que você compilar. Se você acreditar, eu estou... Baixei ontem isso aqui e acho que está... Acabei de fazer, acho que não tem vírus nele, acho que não foi infectado por nada. Então é o seguinte, aqui eu vou dizer keep, então ele baixou a dll para a área de download. Vamos criar então um projeto novo, um informes, match framework, ok? Aqui ó, marcou aqui next. É só tomar cuidado em uma coisa, o programa, aquela dll foi criada na framework 472. Se você tentar ele executar com algum programa antes disso aqui, antes de 472, vai dar pau. Ok? Então tem que ser essa versão aqui ou para frente. Tá? Create. Uma vez criado, agora eu quero colocar os controles aqui. Então eu gostaria de ter esse controle aqui na minha toolbox, tá? Como é que faz para ter o controle na toolbox? Aqui, então você vem aqui, custom controls. Ou então, se você quiser, você pode, se você não quiser custom controls, você pode abrir uma outra tab. Você vem aqui, por exemplo, e dá add tab. Vamos supor que você quer dar uma tab assim, por exemplo, my.trolls. Vamos ver que seja isso. Você pode fazer, não tem problema nenhum. Aí você vem aqui, clica com o botão direito e escolhe um item que você vai incluir. O item que você vai incluir, vamos dar um browser nele aqui, né? Quando eu fiz o download dele, olha, ele veio parar aqui. Então eu posso carregar dele a partir daqui. Isso não é uma boa técnica, porque se eu puser ele aqui e dar de download, depois um dia eu apago, não é bom ficar aqui. O ideal seria, vamos copiar ele daqui, né? Vou dar um cut daqui e vou copiar ele para um diretório chamado my.trolls, tá? Já tem um lá, mas eu vou copiar em cima aqui só para continuar a continuidade do exemplo. Pense, pode gravar em cima, grava. Feito isso, ok. Deu o aviso aqui, tudo bem, tá legal. Tudo bem, está aqui o controle. Agora, esse controle aqui, olha, ele está fazendo parte. Esse controle agora está fazendo parte aqui da nossa caixa de ferramentas, tá? Então, agora, a partir desse momento, eu uso ele como se fosse um controle qualquer. Então eu carrego daqui para cá, por exemplo, tem esse box, carregui aqui. Então, agora eu posso usar como se fosse uma caixa de textos qualquer. Coloco aqui. Vou colocar, por exemplo, um número de caracteres maior. Deu o 14. Aqui eu vou querer que, por exemplo, ele tenha duas casas decimais. E aqui, eu vou dar um texto, porque eu quero que esse texto venha inicializar a caixa. Então, meu, a outra coisa. Eu vou alinhar, eu vou colocar o texto aqui. Alinhar esse texto aqui, a direita. Tá? Então, aqui está de lado. Agora, vamos dar um run nesse programa aqui. Vem o run aqui. E ele está funcionando como qualquer controle. Tá? Então, eu posso vir para cá, dou delete. Vai para lá. No começo do texto tem as teclas válidas, o que cada uma delas faz. Tá? Então, por exemplo, você vem aqui, eu posso dar... Eu posso, por exemplo, entrar dados do meio para frente, por exemplo. E assim vai. Tá? Se eu, por exemplo, estou com a seta, está aqui embaixo. Tá? Se eu quiser, por exemplo, voltar para o começo, eu dou o home e mando o cursor para o começo. Se eu der o delete, eu andar com as flechas, ele vem para cá. Eu posso inserir a partir daqui. O delete tira sempre o caractere que está à esquerda. O primeiro caractere à esquerda. Se, por exemplo, acontece isso aqui, tem a porção de zeros aí, está vendo? Não. Se eu tirar esse, um aqui, ele elimina todos os zeros, para não ficar zero, 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 zero. Elimina todos os zeros e posiciona no primeiro caractere numérico disponível. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês consigam usar o que foi. Parece que está bom. Se vocês tiverem alguma ideia para melhorar ou se der algum pau, me avisa aí que a gente vê de corrigir e ver se faz alguma coisa melhor. Tá bom? Um abraço, pessoal.